Reinventar-se, sair da zona de conforto, da rotina, viver novas experiências, buscar coisas novas e se desafiar. Afinal, o mundo está sempre em transformação e esta é a maior dica do nosso convidado de hoje. Afonso Franco sempre foi curioso, sonhador e arteiro. Exerceu a profissão de estilista por 30 anos e em 2011 resolveu se dedicar exclusivamente ao artesanato. Hoje possui uma grife de tecidos com estampas autorais e ele vem aqui ao nosso estúdio para conversar conosco e contar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. Com muitos aplausos, seja bem-vindo, querido Afonso! Seja bem-vindo, querido, que alegria ter você aqui. Boa tarde, boa tarde, prazer é meu estar aqui com você. Por favor, sente-se aqui, porque hoje nós vamos ficar duas horas contando a sua história. Que história não falta, né, Afonso? Não, não falta, pelo amor de Deus, todos os dias tem um babado novo. Afonso, você é sempre muito querido, quem acompanha artesanato já te conhece, já conhece as tuas estampas. Quem vai nas feiras de artesanato com certeza já passou pelo seu estante, se não comprou um tecido produzido por você. Sem dúvida. Mas aqui, como esse 4 é pra gente contar a história, a trajetória e inspirar muitas pessoas, você é um exemplo de superação. Porque eu conheço a sua história e eu sei que você, pra tudo isso que eu contei no início, porque quando a gente fala em mudar de rota a nossa vida, a nossa trajetória profissional, não é fácil não. Tem que ter muita coragem e é muito desafiador. É desafiador, você precisa gostar de desafios, como eu sempre gostei, né? E desde quando eu saí da minha casa com 19 anos pra fazer o que eu queria, que era moda, né? Deixei pra trás todo o conforto, fui trabalhar com moda, então já era um grande desafio, começou dali. E que momento que você falou, não, eu preciso mudar, porque isso já não tá mais... Já não estou mais me realizando com o que eu estou fazendo, ou não está me trazendo alegria. O que momento que foi que você falou assim, não, porque ali eu falei em 2011 que você decidiu entrar nesse universo do artesanato. Sim. Com 2011, eu já estava velho pro mercado, infelizmente, Rogério. No Brasil, no Brasil, você depois dos 40, 50 anos, você fica desempregado. Isso é uma triste realidade, né? Em muitas áreas, em muitas áreas. Então, como eu trabalhei com moda, graças a Deus, quando eu trabalhei com moda, a minha carreira foi brilhante, foi dourada. Você entendeu? Nunca tive problemas no sentido de financeiros, de trabalhos, né? Trabalhei em empresas ótimas, empresas grandes e tal. E aí foi, nesse tempo, eu adquiri know-how, né? Para o que eu faço hoje, adquiri know-how, confiança e segurança para as decisões. Porque quando você trabalha muito cedo, você fica mais forte, né? Você fica mais insistente, eu acho, né? Então, eu tive muitas experiências boas quando eu comecei a trabalhar nessas grandes empresas, que foram desafios que eu tive que viajar para a Europa, fazer pesquisa. Numa época que não tinha internet, que eu não falava uma palavra sequer. Europa, Estados Unidos, viajei para a Coreia e tudo para buscar tendência, porque não tínhamos internet, então as informações que a gente tinha era ir até a ponte. E aí você vê um contraponto, né? Porque você me disse agora há pouco que as pessoas com mais experiência são as menos valorizadas e deveria ser o contrário. Pois é, Rogério. Porque olha essa bagagem, olha toda a experiência que você colheu aos anos aí. Quando eu estava prontinho, as portas fecharam. E foi aí que você buscou no artesanato. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não foi fácil esse entendimento, né? Lógico que não. Porque eu sei que você ficou numa situação difícil. Fiquei, fiquei numa situação muito delicada. E aí eu ficava em casa deprimido, né? Porque eu tive tanto sucesso, eu tive tanto prazer em trabalhar. Eu já amava, eu amo até hoje, de trabalhar com... de trabalhar, né? Moda eu amei mais. Hoje já estou fora do mercado. Mas eu tinha tanto prazer e de repente me vi sozinho. Aí eu ficava em casa deprimido e pensativo e pensando só no passado. Eu falei, não, eu preciso mudar isso. E nesse meio tempo, pra eu não enlouquecer, o que eu fazia? Eu já tinha noção de algumas coisas e nessa época estavam surgindo, graças a Deus, os programas de artesanato, da qual eu assistia você, né? E eu via o Rogério, gente, eu ficava amando ver o Rogério, o jeito dele falar, de como ele explicava. E eu nunca imaginava que um dia ia estar aqui com você, você entendeu? E eu via o programa de artesanato, aonde eu me atualizava. Eu falei, olha que legal, aprendi uma técnica, você entendeu? E pintura, porque eu gosto de fazer tudo. Pintura, costura, colagem, enfim. Várias técnicas, eu sempre gostei. E aí eu assisti os seus programas e outros programas, que me inspirou bastante. Falei, tá aí, eu acho que eu vou fazer artesanato. Olha, eu até me arrepio, gente, sabe por quê? A nossa responsabilidade aqui é tão grande. É. E a gente não tem noção do alcance dos programas de artesanato e de televisão que a gente faz. E eu fico tão feliz com esse seu relato, porque eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo nesse momento está se identificando com a mesma situação que você. Com certeza. Porque quando você me contou isso, e eu escuto muito essas histórias, eu estava dentro do quarto, deprimido, com janela fechada, não conseguia levantar da cama a televisão, assistindo o programa que foi a salvação. Então, isso serve de exemplo para você que está passando, ou conhece alguém que esteja passando uma situação similar, fale para assistir o nosso programa, para fazer artesanato, porque aqui, como diz o nome, faça você ver, todo mundo consegue fazer. Nossa, é perfeito. É perfeito. E eu acho que foi a luzinha do fundo do túnel, foi quando eu comecei a ver, assistir você com os seus convidados. Foi a luzinha do fundo. Aí o mundo se abriu, né? Abriu para mim. Eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, que é artesanato, e vou me arriscar. E eu comecei a participar de várias feiras, até Peramico, onde eu ia não tinha público. Mas eu estava lá. Você entendeu? Você chegou a fazer feiras fora também? Cheguei. Chegou, né? Isso recentemente. Depois da pandemia, parei, né? Mas eu fiquei três anos, eu fiz feira nos Estados Unidos. Olha só. É, aí já com tecidos. Esplotando. Porque com os tecidos do Afonso, a gente tem até aqui as peças, eu vou pedir para mostrar, tem o presépio, que é lindo, faz um sucesso, né? Isso, faz um sucesso. Faz um sucesso esse presépio. Tem também outras peças que estão ali também. Isso. E daí as pessoas... Como é que você se sente hoje, Afonso? A tua criação sendo aí a matéria-prima, servindo de matéria-prima para outras ideias e criações de outros artistas. Eu me sinto muito realizado, mesmo porque eu sou um empresário, eu sou designer têxtil, mas eu sou aquele empresário, aquele designer que fica na janela conversando com o povo. Eu converso com todas, com a maior naturalidade. Eu mostro minha casa, eu faço minhas lives, eu mostro minha casa, eu faço minhas loucuras. Eu sou igual a todo mundo que está do outro lado. E eu tenho esse retorno porque quando elas adquirem o meu tecido, todas escrevem. Ai, Afonso, o seu tecido é a sua alegria. Eu olho o seu tecido e reconheço porque tem a sua cara, a sua identidade. Isso é muito importante. É você ter a identidade daquilo que você faz. Olha só. Isso é muito importante. É a sua cara. E essa troca com o público é importante porque daí que surgem também outras ideias, não? Sim. Eu ouço muito as minhas parceiras. Eu ouço muito. Então, às vezes, elas me dão uns feedbacks assim. Ai, por que que... Ah, e faz uma estampa de abelhinha. Ai, eu estou pensando, eu gosto tanto, não sei do que. Então, dependendo, em cima daquilo eu desenvolvo e às vezes é sucesso porque a gente troca figurinha. Eu estou sempre perto das minhas clientes. Agora o coração vai bater mais forte. Pelo amor de Deus. Vai bater mais forte. Para com isso. Da outra vez você me fez deitar numa cama. Para com isso. Olha, para quem não sabe, quando o nosso programa ainda era exibido pela manhã, nós fizemos um programa que eu quero até fazer de novo, que foi divertidíssimo. Foi ótimo. Porque a gente está do pijama, a produção arrumou uma cama e eu vim de pijama, o Afonso vim de pijama, que você veio ensinar uma peça. É. E aí eu fiz o Afonso até dormir lá naquela cama. Minha mãe, até hoje. Mas olha, ouça o coração, ouça o coração, ó. Batendo forte. É. Porque o nome desse quadro é Minha Arte do Coração. Jesus. E agora eu te pergunto, Afonso, qual é a sua peça do coração? Aquela peça que você tem aquele apego, aquela peça que você não se desfaz, não vende, e aquela peça que te traz boas lembranças e recordação desse novo Afonso que está aqui hoje. Você diz da minha peça que eu desenvolvo ou uma peça pessoal? Uma peça pessoal. Uma peça que tem um significado importante para você. Uma peça que tem um significado importante que eu não desfaço de jeito nenhum. E representa também esse marco aí na sua vida. Uma peça que você... Nossa, eu fui na televisão, foi a peça que foi mais pedida. Até hoje as pessoas lembram dessa peça. Sempre tem aquela peça especial? Tenho. Eu tenho. É a minha bonequinha ali, a Caminanda não, a Frida Kahlo. A Frida Kahlo. A Frida Kahlo. E por que ela traz essa representação aí? Porque eu fui uma das primeiras pessoas a colocar no mercado a imagem da Frida Kahlo, onde eu tinha que explicar para muita gente quem era a Frida Kahlo. Eu falei, que bonequinha é essa? Nas minhas feirinhas eu colocava a bonequinha e todo mundo falava, é Suzy Boyle? Sabe aquela cantora que passou no... No programa de talentos. No programa. Ah, é fulana, é ciclana. Eu falei, não, é Frida Kahlo. Aí eu tinha que explicar quem era a Frida Kahlo. E aí, na minha insistência e essa coisa de eu gostar de desafios, eu fiz o tecido por metro com a carinha dela, que eu batizei de Menina Flor. Então essa peça, para mim, é uma peça que tudo que aconteceu, o sucesso que eu tenho hoje, veio através da Frida Kahlo, que hoje é ícone na moda, na decoração, no atesanato, enfim. Olha só. Ela é a minha peça do coração. Que maravilha, poxa. Olha, você recentemente mudou de São Paulo aqui para o interior, né? Sim, hoje eu sou óbvio da roça, mas é óbvio. Porque nas suas lives você fala. Eu até vi uma, estava assistindo outro dia uma live. Você mora numa região rural? Rural. Rural, né? E às vezes a internet não funciona muito bem, não, né? Não, eu tenho que ir lá na manivela. Às vezes ele está fazendo a live, gente, aí ele... Não acontece isso? Muito! Eu estava assistindo lá e falei, ó, poxa, não dá, não. Muito, acontece muito aí. Tem uma que reclama, ai, o som, não sei o que, ai, eu faço qualquer coisa para voltar, mas é assim, eu estou no mato agora. Aliás, Guararema é uma cidade belíssima. Eu já tive a oportunidade de fazer uma gravação lá na época, quando eu estava no Combina. Tem um passeio de trem, não sei se... Sim, existe. Né? Existe. Já está disponível, que vai para um centro fantástico lá, que tem um lugar... Que é de Luiz Carlos. Isso. E é uma cidadezinha, parece uma cidade cenográfica. É, é, exatamente. É linda, é linda. É muito lindo, vale o passeio Guararema, viu? Afonso, agora vamos falar de novidades. O que você está preparando aí e o que você pode antecipar também para a gente? Pois é. O que eu tenho, que faz muito sucesso na minha coleção, são os kits que eu faço, que são os panôs, né? Que você mesmo monta. Então é uma bonequinha que eu resgatei do passado, dos anos 70. Eu faço umas bonequinhas que parecem aquelas paper dolls. Lembra aquelas bonequinhas de papel que você fazia... não era do seu tempo. Alguém aqui... Não. Não, aqui eu estou falando sozinho. Não. Enfim. É uma bonequinha que fez muito sucesso nos anos 60, 70. Olha isso. E que eu estou resgatando porque eu tenho muita essa coisa afetiva. O presépio também é uma coisa do meu lado afetivo. Mas o que faz sucesso são essas bonecas, são esses painéis da qual eu apresento nas minhas coleções. Afonso, é sempre uma alegria estar contigo. Parabéns. Muito obrigado. Por toda a sua história. Principalmente por você ter orgulho de contar a sua história até os momentos difíceis. A gente precisa ter orgulho porque isso não é sinal de fraqueza. Não, de jeito nenhum. Rogério, eu ficava na minha casa assistindo você e mandando cartina para eu ganhar uma máquina de costura. É fazer muito concurso mesmo. Tinha que escrever uma frase nos filhos das caixas e você nunca lia. Claro que eu lia. Eu lia todas. Não, não lia a minha. Porque eu não ganhei a máquina, pô. Olha, mas você ganhou mais que a máquina, que foi a minha amizade. É mesmo. Olha aí. É dourada, é dourada. Eu amo. Afonso, parabéns. Obrigado, querido. Nós já passamos aí os contatos. Quem quiser tirar uma dúvida. Isso, até uma casquinha. Pode entrar aqui. Conhecer mais você, o seu trabalho. O Afonso vai voltar. Te convido. Você está tão perto aqui, Afonso. Então, agora eu estou voltando porque até pouco tempo eu estava mandando vídeo para vocês, né? Isso. Agora dá para a gente vir para o estúdio. É isso. Dá para a gente fazer uma brincadeira legal. Então, por favor. Eu quero. É um prazer. Olha, tem uma história aqui. Vamos ver, ó. Ah, o TBT aqui, ó. Jesus Maria José. Desse dia que a gente comentou que nós fizemos um programa especial. Vamos fazer de novo essa festa do pijama? Vamos. Vamos. Aí sim. Vamos fazer? Adoro. Então, tá, ó. Você estava muito... Só que eu quero um seguinte, que eu já vou pedir agora. Você vai me mandar aquele tecido que até hoje eu estou esperando. Pois é, menino. Eu quero um pijama para o seu tecido. Eu preciso te mandar com o meu tecido. Você precisa me mandar o contato daquela costureira lá de São Paulo para fazer o vestido. Você não esqueceu? Claro que não. Olha que vergonha que eu estou passando. Eu não esqueço. Que dia que foi isso, Raul? Vem aí para nós, Raul. Acho que foi a última vez que eu estive aqui. Foi, foi. Ao vivo, porque depois eu mandei vídeo meu com aulas. 30 de novembro, vai fazer um ano, Afonso. Nossa, misericórdia. Olha aí, misericórdia mesmo. A Arlayma Guararema falou assim, misericórdia. Aplausos para o Afonso. Muito obrigado, muito obrigado. Querido.